Abriu, 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 cancela, foi no máximo, acompanha por aquele ajeito, aliou, pulo, volta no gol, encaixa de novo, vibra com ele, é disputa final, sensacional, foi na mão dele, boa garoto, vibrando... Alessandro, isso é circuito velho Rush de rodeio, isso é glória do ano de 2023, esse cara aí é prova viva.